Ele foi marcado com as chagas de Cristo Ele sofria na carne dele as dores de Cristo É um santo fora do mundo Deus permitia isso na vida de São Paulo em Pio Mas eu digo mais Ele não só tinha externamente as chagas O que era uma humilhação muito grande para São Pio Porque ele não queria que as pessoas soubessem Que ele sofria pelas chagas de Cristo Mas além das chagas externas Ele sofria as dores da Virgem Maria aos pés da cruz Repita comigo São Padre Pio São Padre Pio Sofria As dores Da Virgem Maria Aos pés da cruz Aos pés da cruz